Música Música Ministra da Educação exalta trabalho dos professores, em mensagem alusiva ao Dia Nacional dos Professores. Preços dos produtos importados aumentaram 0,4% em março de 2018, diz Iné. Federação Cabo Verdeana dos Professores solicita conjunto de resoluções para docentes cabo-verdeanos. Delegação da Educação da Praia celebra Dia dos Professores com homenagem aos docentes aposentados. Gaza sobe para 40 número de mortos em protestos. O Estado Islâmico reivindica a autoria de Atar que deixou 57 mortos no Afeganistão. Moçambique, governo recebe 16,5 milhões de dólares para conservar espécies. Música Boa noite, consigo o Jornal 10, edição para este 23 de abril, dia em que se comemoram os professores. A partir de agora, tempo para desenvolvimento das notícias grátis pela preferência. Os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional da Estatística, Iné, demonstram que o preço dos produtos importados aumentaram 0,4%, valor inferior em 0,6 pontos percentuais, face ao registrado no mês anterior. Segundo o Infopress, a taxa de variação mensal dos preços dos produtos exportados fixou-se em menos 0,5% em março deste ano. Valor inferior em 1,1 pontos percentuais, face ao registro no mês de fevereiro, confirmam os dados do Iné. A mesma fonte sublinha ainda que as estatísticas divulgadas hoje na cidade da praia revelam também que a taxa de variação mensal registrada pelo índice de termos de troca ITT foi de menos 0,2%, valor superior em 0,9 pontos percentuais, face ao registrado no mês anterior. Em março último, o índice de preço da importação situou-se em 98,2%, tendo conhecido um aumento de 0,4% relativamente ao mês de fevereiro. O índice subjacente na importação verificou nesse mesmo período um acréscimo de 0,8% face ao mês anterior, enquanto o índice volátil na importação diminuiu 0,5% face ao mês de fevereiro deste ano. Já a nível dos produtos exportados, refere a mesma fonte. A taxa de variação homóloga do índice de preços de exportações situou-se em menos 0,1% em março último, enquanto o índice subjacente na exportação verificou em março deste ano acréscimo de 1,0% face ao mês homólogo de 2017. O índice volátil na exportação, por outro lado, diminuiu 2,8% face ao mês de março de 2017. O Movimento para a Democracia congratulou-se hoje, 23 de abril, com o aumento da taxa do emprego no país, enquanto o PICV e a UCIT, ambos da oposição, entendem que não há motivos para a festa. Segundo a Infopress, para o Grupo Parlamentar do MPD, registra-se uma evolução positiva de indicadores macroeconómicos, nomeadamente o crescimento económico, os dados do emprego e o clima de confiança, que na sua perspectiva tem gerado algum descontentamento e desorientação, junto do maior partido da oposição, PICV. O MPD acusou ainda o partido da Estrela Negra de judicialização da política. Foi neste quadro que apresentou infundadas denúncias contra o vice-primário-ministro, junto da Procuradoria-Geral da República, que aprontamente investigou e determinou o arquivamento do processo, precisou o Grupo Parlamentar do MPD, referindo-se ao PICV. Reagindo a esta acusação, o PICV desmentiu, dizendo que em nenhum momento apresentou alguma denúncia contra o Lave Correia, junto da Procuradoria-Geral da República. Segundo o PICV, lamentável a leitura que o MPD faz dos dados relativos ao desemprego. O que aconteceu foi a distribuição de 5.950 postos de trabalho, ou seja, 5.950 cidadãos que estavam a trabalhar em 2016, ficaram desempregados em 2017. Indicou o maior partido da oposição recomendando-se aos deputados do MPD a ler corretamente os dados do INE. Por sua vez, a Ocide também entende que não há nenhum motivo para os cabo-verdenos estarem satisfeitos com os dados do desemprego apresentados pelos deputados do Movimento para a Democracia. Quando o país perde, de 2016 para 2017, 5.950 empregos, isto é, 5.950 pessoas deixaram de ter o rendimento e estarmos a vangloriar significa que alguma coisa não vai bem neste país, realçou ao CID, acrescentando que o que deve contar é o número de famílias que deixou de ter o rendimento. Para o Ministro do Estado e Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire, A média de crescimento económico em 2009 e 2015 foi de 0,9%. Hoje, Cabo Verde cresce a 4%. Estamos a crescer quatro vezes mais. O Governo tem o país na direção certa e hoje a confiança dos cabo-verdenos é muito mais do que era há dois anos, concluiu Fernando Freire. A direção da Federação Cabo-Verdiana dos Professores mostrou-se hoje na cidade da Praia Inquietação perante a proposta da Igreja Católica na implementação da disciplina Educação Moral e Religiosa nas escolas públicas em 2019. Conforme previsto no acordo jurídico assinado entre a Santa Sé e o Estado de Cabo Verde, a Igreja Católica está a preparar a implementação da disciplina Educação Moral e Religiosa nas escolas públicas em 2019. Este assunto causou certa inquietação junto da FECAP e o Presidente explica os motivos. A nossa inquietação vai no sentido de um volte-face à prática do ensino. Nós pensávamos que deveríamos ser tidos ou achados, porque somos parceiro, portanto isso nada deverá entrar em vigor ou ser socializada sem a nossa presença. E nós pensávamos que poderá não ser a solução dos nossos problemas, da qualidade de ensino, da abandono escolar, delinquência, todos os problemas que nós temos nas nossas escolas. Argumenta ainda que a vinda do ensino religioso nas escolas traz mais complicação do que benefícios, visto que há pessoas com outras confissões religiosas. As pessoas que têm a sua confissão religiosa diferente, com alunos também com as suas confissões religiosas, nós pensávamos que isso terá mais complicação do que benefícios. E nós sabemos que vemos para o mundo inteiro e procuramos ver o que é que a religião tem feito para o bem e sobretudo para o mal, não é? Cada um puxando a brasa para a sua sardinha e, portanto, pensávamos que isso não irá ser uma situação. Nós pensávamos que a religião deverá ser exclusivamente da família e das próprias religiões. João Pedro Cardoso recorda os tempos antigos em que era obrigatório ter um crucifixo nas salas de aulas, afirmando que já se ultrapassou esse tempo. Como já foi em tempo e que havia, portanto, era obrigatoriamente ter um crucifixo nas salas de aulas e todos os meninos a venzerem. Nós pensávamos que nós ultrapassamos isso, até porque a laicidade do nosso Estado irá brigar pela certa e nós não vemos isso como pessoas. Nós estamos abertos a discutir. Se formos chamados, é claro que iremos argumentar. É de recordar que este assunto sobre implementar disciplina na educação moral e religiosa nas escolas mas esteve em análise na última reunião do Conselho Brisbiteral da Diocese de Santiago em que a perspectiva é que a mesma seja implementada já no ano letivo 2019-2020. No âmbito do Dia Nacional dos Professores, a Ministra da Educação e da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal, deixou uma mensagem a todos os professores em Cabo Verde, agradecendo-os pelo engajamento na implementação do processo educativo e afirmando-os que estão a fazer um magnífico trabalho no ensino cabo-verdeano. A Ministra da Educação e da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal, deixou uma mensagem a todos os docentes do país afirmando que hoje vão estar simultaneamente envolvidos em diferentes atividades. Agradeceu ainda pelo engajamento na implementação do processo educativo que cada um deles tem desempenhado ao longo da sua carreira educacional. Nós vamos estar com os professores, vamos estar envolvidos em diferentes atividades com os professores. Eu queria dizer que, neste momento, o fundamental é agradecer aos professores pelo engajamento, pelo engajamento que estão a ter na implementação do processo educativo, na certeza que aumentar a qualidade é realmente ter melhores resultados para os alunos. Acho que aqui hoje vocês puderam ver um exemplo disso, testemunhar um exemplo disto, como, por exemplo, as novas mudanças curriculares que estão a ser introduzidas, estão a ter resultados, mas também as abordagens metodológicas. Maritza Rosabal não deixou de elogiar o desempenho dos professores, destacando que eles estão a fazer um magnífico trabalho no ensino cabo-verdiano, congratulando-se a todos. Então, acho que, de forma geral, em todo o país, os professores estão a fazer um magnífico trabalho e eu também, sendo professora, eu acho que todos estão de parabéns. A Federação Cabo-Verdiana dos Professores também não ficou de fora neste Dia Nacional dos Professores, com o seu presidente, João Pedro Cardoso, a saudar a todos que vêm contribuindo para um futuro melhor do país. A direção da Federação Cabo-Verdiana dos Professores, FECAP, vem por essa via, no âmbito das atividades comunitivas do Dia dos Professores Cabo-Verdianos, saudar efusivamente a todos os docentes de Santo Andrão Abrava, que no seu labor diário vêm contribuindo para um futuro melhor deste nosso país, recorrendo à sua capacidade e empenho e também à dedicação total. Celebra-se, sim, hoje o Dia dos Professores Cabo-Verdianos, que vai contar com diferentes atividades voltadas para este dia. Hoje, Dia dos Professores, o Sindicato Nacional comunicou à imprensa para abordar os problemas da classe, nomeadamente a não resolução de pendentes questões, que, segundo o Vice-Presidente do Sindep, estão a agravar-se enquanto os professores assistem perseguição por parte da Ministra do Governo. No dia em que deveria ser comemorada o êxito dos professores, o Vice-Presidente do Sindep, Jorge Cardoso, falou à comunicação social dos problemas que estes enfrentam. Problemas que se arrastam há vários anos, para os quais, segundo o Presidente do Sindep, o Governo continua indiferente enquanto os professores assistem campanhas e perseguição. Neste momento difícil em que os professores calo-verdianos assistem à não resolução dos pendentes, assistimos a uma campanha estranha na tentativa de tentar ofuscar um estatuto moderno e consensual negociado com o anterior Governo. Infelizmente, o que assistimos hoje é perseguição, intimidação dos professores por parte do atual Governo, na pessoa da Senhora Ministra da Educação e dos mais dirigentes. Conforme este Presidente, a Ministra da Educação está a enganar os professores e, por isso, até esta altura ainda não se resolveram os pendentes. Em vez de se sentar à mesa com os sindicatos, de modo a encontrar soluções para a classe, continua a esquivar-se, na vã tentativa de enganar os professores e toda a sociedade continuando sem resolver os problemas dos pendentes que passamos a citar. As publicações das classificações de 2014, 2015, 2016 e 2017. O pagamento dos subsídios pela não redução de cargo horário de 2012, 2013, 2014 e 2015 em porcentagens e os de 2016, 2017 e 2018 em numerados. O pagamento do subsídio pela não redução de cargo horário aos recém-aposentados e sua inclusão no cálculo de expensões. Face a estes e outros problemas vigentes na classe dos docentes, o SINDEP alerta os professores a se manterem vigilantes. Alertamos todos os professores a se manterem vigilantes, pois o estatuto aprovado pelo anterior governo, tendo sido objeto de amplo consenso, deve, acima de tudo, ser cumprido antes de pensar na sua revisão, o que poderá resultar em perda de regalias em vez de ganhos improváveis. No presente contexto, o SINDEP conta com o indispensável apoio de todos para que possa exigir que o governo cumpra o que, a muito custo e após longas e difíceis negociações, foi conseguido. SINDEP a fazer uma chamada de atenção para os problemas da classe docente no dia em que Cabo Verde comemora o Dia Internacional dos Professores. O presidente da Federação Cabo Verdeana dos Professores, João Pedro Cardoso, disse hoje na cidade da Praia que de um dia para o outro iniciou-se a resolução de várias pendências com um cronograma aceitável, no entanto, afirmou que nem tudo são rosas, solicitando um conjunto de resoluções. João Pedro Cardoso, que falava durante uma conferência, referiu-se a uma retrospectiva da realidade que os docentes vivenciaram num passado recente que motivaram muitas jornadas de luta. E nem tudo são rosas, segundo este presidente. Tudo são rosas e é, em nosso entender, salientar que, entre outras situações, as seguintes. Intervenção urgente para a normalização do clima de instabilidade existente entre alguns diretores de agrupamentos, coordenadores das escolas e certos delegados do Ministério da Educação, a regularização de uma vez por todas, de todas as pendências relacionadas com o subsídio por não são de cargo horário, progressões publicadas antes e após aposentações. A generalização do pré-escolar deverá ser precedida de um forte investimento na formação, exercício e inicial, de acordo com a formação acadêmica das atuais monitoras. Para além dessas resoluções, a FECAP exorta cumprimento do direito ao pagamento dos retroativos das progressões e do subsídio de não redução da carga horária, como também diz. É notório o espectro de novas pendências que afligem a nossa organização sindical e os professores em particular. A existência do número considerável de professores que aguarda a sua entrada no quadro. Ter em devida conta a condição irregular da maioria das monitoras e pessoal de apoio sem formação específica e ou escassa capacitação com vínculos precários e futuro incerto. O João Pedro Cardoso pede aos docentes de todos os níveis de ensino a contarem com a Federação Cabo Verdeana dos Professores e Zelo na Selva Guarda dos Direitos de Todos. A Delegação da Educação da Praia homenageou ontem 22 de abril 37 professores aposentados recentemente numa gala realizada na Assembleia Nacional no âmbito das atividades comemorativas do dia dos professores que se assinala anualmente a 23 de abril. Sob o lema nenhum de nós é tão bom quanto nós juntos, a cerimónia foi apadrinhada pela ministra da Educação Marisa Rosabal e contou com professores de diferentes níveis de ensino da praia que encheram o auditório da Assembleia Nacional. Numa entrevista dada em forpreço o delegado da Educação da Praia, Adriano Moreno, disse que a homenagem simboliza um pequeno gesto aos profissionais que durante mais de 32 anos dedicaram a sua vida à educação. Moreno sobrinhou que é um prazer a Delegação da Educação na Praia poder homenagear neste dia estes docentes de forma a sentirem que realmente são importantes e que mesmo estando aposentados podem passar aos outros jovens a essência do ser professor. Considerou, por outro lado, que a educação está melhor do que nunca. o Ministério comprometido com a causa e disposto em fornecer aos professores todas as condições para trabalhar com várias oportunidades de formação e espaço condigno de trabalho. A Delegação da Praia pretende dar continuidade assim à gala por ser um momento importante para que os professores possam confraternizar-se com os seus familiares e amigos, pelo que a situação idêntica decorre em todos os conselhos do país para homenagear os professores, encontros, palestras de entre outras atividades culturais, são apontados para o delegado Adriano Monteiro como outras iniciativas projetadas para a celebração desta efeméride. Hoje é dia dos professores cabo-verdianos e a Tiver saiu às ruas para ouvir opiniões acerca deste dia. Elogios para a camada docente de Cabo Verde, destacando o papel deste para o desenvolvimento do sistema educativo no país, foi o que marcou a nossa recolha. Alguns praenses deram hoje a sua opinião sobre o que representa o professor no seio da sociedade cabo-verdiana, afirmando que esses desempenham um papel muito importante no país, destacando que esta classe é a melhor que há. A gente desempenha um bom trabalho, é um trabalho até exigitivo, mas na quinta-feira os professores de Cabo Verde desempenham um bom serviço. Bom, para mim o professor é uma das melhores classes que tem, porque se é que for professor, nenhum de nós nunca tem mais de uma profissão. Então é que as classes sejam valorizadas, não só hoje, mas sempre. Ser professor é que eu sou enchei na matérias, que é que também matérias curriculares, mas também pessoas que encorajam alunos em termos psicológicos, sociológicos, que contribuem não só para o desenvolvimento em termos de ensino, de estudo e aprendizagem, mas também como formação pessoal de cada aluno. Eu acho que o professor na Cabo Verde tem um bom desempenho, mas pronto, se eu estou morando, se eu estudar antes, quando mais divulga mais, é uma boa iniciativa, quando mais, para que seja uma boa educação para o nosso futuro próximo. E a cerca das mudanças ali, o senhor tem ajudado? A cerca das mudanças ali, hoje meninos mais ou menos, com inteligência um bocadinho mais mais desenvolvidos, que nos anos anteriores, como hoje a escola está tudo mal moderno, está tchau e maneira de estudar. A ideia dos professores, acho a medida importante, acho que é só fazer bom trabalho na escola, se uma educa, ensina, é só fazer bom papel. Entretanto, para outros, a opinião é diferente, afirmando que em comparação aos anos anteriores, o desempenho dos professores não está muito adequado. Em relação à valorização da classe docente em Cabo Verde, alguns preenses disseram que os professores não estão a receber o seu devido valor. A mensagem é uma pessoa de goce, de desempenho, que eu sou muito adequado em comparação aos tempos antigos, mas hoje, como ideia de pessoas internacionais e nacionais, ainda desejo parabéns, sucesso e para ser mais desempenhado, mais capacitado para esforço aluno, mais para ser mais independente nesse estudo. Normalmente, eles até fazem mais, se calhar, o que eles estão fazendo, se calhar, mesmo fazem mais. Normalmente, cria condições, se calhar, em termos de financiamento, em hipótese, ou financiamento não, mas em termos de progressões na carreira, se me está reclamando, sim. motivações e cria condições, se calhar, a nível de escola, incentiva o aluno também, incentiva os próprios pais e também, assim, enfim, a sociedade inteira, se calhar, tem que engajar nessa luta. Pessoas importantes, que têm ensinado, estudar, educação, que às vezes cataral na casa, então, também, elas devem valorizar o mais. Sempre, a pessoa exige melhoramento de salário e também, por exemplo, também se tem mais escolas, espaço, escolas, 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 tem alunos que estão na sala, que é coisa que também, também, para aumentar, para aumentar as escolas, para crianças, por isso tudo, com mais a vontade, mensagens, chega mais direto nas crianças. Em forma de elogios e agradecimento, alguns destes cidadãos deixaram uma mensagem em homenagem a todos os professores caboverdianos. Bom, queria falar para todos os professores que estão de parabéns, penso que continua sempre a desempenhar essa função como educador e também para que se faça com que Cabo Verde possa crescer cada dia mais. Teria-se uma mensagem para todos os professores e educar seus alunos, para educar mesmo, não só quem está a hora, mas para educar sempre, para um educador. Depois, na casa também, para ajudar o professor, educar meninos de uma forma que amanhã, depois de amanhã, não tem que ter meninos brilhantes, com boa educação, com futuro próximo. E que seja cada vez mais forte, nem seja profissão de dia a dia e nem seja luta de dia a dia. O dia 23 de abril é celebrado como o dia dos professores caboverdianos, aquele que é considerado também como um herói e educador de seus alunos em Cabo Verde. Em certo então, as famílias que vivem desde os anos 90, nas casernas do antigo quartel militar do Porto Novo, estão preocupadas com o futuro desse espaço que a idealidade portonovense pretende transformar numa aldeia administrativa. Trata-se de uma dezena de famílias que ocupa há mais de duas décadas as velhas casernas do ex-quartel militar, que deseja conhecer o futuro que a Câmara do Porto Novo reserva ao edifício, já em estado muito avançado de degradação. Segundo a Infraprança, a Câmara Municipal do Porto Novo reitera a intenção de transformar esse espaço numa zona administrativa para instalações próprias, como o Tribunal, a Procuradoria e a Conservatória dos Registros e Notariado. Por enquanto, as 10 famílias vão continuar a viver no ex-quartel, mas a idealidade tem de encontrar uma solução para essas pessoas, segundo o ideal Aníbal Fonseca, admitindo que lá vivem também pessoas já com casas próprias e que vão ter de deixar o local. O município e a Empresaria do Governo esperam encontrar uma solução para que possa avançar com os projetos previstos de transformar o antigo quartel, construído em 1932, numa aldeia administrativa. É intenção da autarquia conservar a fachada principal e as guaritas do ex-quartel, dado o seu valor histórico e cultural. África em Machete, os principais momentos de agenda notuciosa do continente, segundo a Voa. Madagascar, duas pessoas morreram e 16 ficaram feridas depois de confrontos violentos entre manifestantes da oposição e polícia durante protestos contra novas leis eleitorais. Líbia, a guarda costeira, salvou 263 migrantes e encontrou 11 mortos em operações na Costa Norte. Camarões crescem as tensões e violência entre residentes locais da parte leste do país e empresas chinesas que estão a comprar campos agrícolas e a procura de ouro nelas. Ruanda, nas celebrações do 24º aniversário, o embaixador Maj Gen Frank Mugambaj diz que está a trabalhar com as autoridades do Uganda para encontrar os suspeitos do genocídio do Ruanda. África do Sul, as organizações cristãs condenam a nova e autoproclamada Igreja Gabola, que celebra o ato de beber álcool em vez de considerar um pecado.